Em que patamar da carreira ele estava quando vocês se conheceram? Então, em 84 ele teve a paralisia, em seguida, quando acabou o campeonato, ele teve uma paralisia no rosto. E ele já estava assinando, ele tinha acabado de assinar com a Lotus para 85. E ele não sabia se ia correr, se não ia correr. Eu conheci ele nessa passagem de 84 para 85. Então, eu conheci ele quando ele estava com a paralisia no rosto, totalmente paralisado ainda. Começando o tratamento, porque tinham descoberto a síndrome de Bell. Porque quando a paralisa ninguém sabe direito o que é. E ficou aquela coisa, ele não conseguia fechar o olho. Paralisa totalmente todos os músculos da face. Então, ele para, por exemplo, piscar, ele tinha que fazer assim, para lubrificar o olho. Ele não tinha isso aqui, esse movimento. Então, como é que ele vai correr? Não dá para você correr sem lubrificar a vista. E podia ter sido alguma coisa no cérebro. Ninguém sabia. Na hora que eu conheci, ele já estava aliviado, que ele ia poder correr. Síndrome de Bell. E já estava feliz, que ia ficar bom e que ia poder correr o ano seguinte. Mas estava totalmente paralisado. Mas ele já era uma figura popular ou ele estava caminhando para isso nessa época? Ele já tinha, olha, ele já tinha um pouquinho de projeção. Já estavam falando dele na televisão, né? Ele chamou atenção em 84. Mas a grande virada foi quando eu conheci. Porque ele entrou numa equipe dentro das equipes de ponta. E que quase ele não pôde ir, por causa desse susto que ele tomou da síndrome de Bell. Tu não imaginava que ele ia virar um ídolo e um nome pertencente à cultura brasileira como ele é hoje, né? Não. Não. Eu acho que eu tinha visto ele uma vez só na TV. que estavam falando sobre essa paralisia, que talvez... Foi uma reportagem, não sei se... Não sei que programa da TV era, mas de esporte, falando que talvez ele ia correndo, tal. Os repórteres, ah, mas será que você vai correr, não vai correr? Mas não tinha grande projeção. A gente andava na rua, as pessoas ainda... Não é tudo... Mal reconheciam ele. A gente ia no cinema, né? A gente ia no McDonald's, no América, na época, na pizzaria. Então, a gente, um ou outro, podiam reconhecer, mas não existia um assédio, né? E... Então, no início, tu tava tranquila em relação a ficar com ele. Super tranquilo. Super tranquilo a gente sair. O único problema que eu vi no livro é que ele era mais velho e tu era mais nova. Era esse único probleminha que tava acontecendo nesse momento. Olha, pra mim, não era problema. E a sua família? Que a sua família ficava em cima? Ah, isso é. Ué, né? É uma escolha minha e dele. Ele aceitou, né? Eu era muito nova. Eu sou filha de árabe. Árabe tem uma criação mais conservadora. E a regra foi colocada, foi imposta e foi aceita. Então, no começo, a gente ia a pé no cinema. Eu não podia andar de carro com ele sozinha. Ele se sujeitava a isso, né? E eu acho que ele se encantava. Ele gostou não só de mim, ele gostou do meu ambiente familiar. Ele gostou da dinâmica da minha família. Ele se sentia muito familiarizado. Eu acho que na casa dele era parecido. Né? Então, ele se sentia em casa. E ele tinha que ser um bom menino pra poder conquistar o espaço dele. Sabe? Ele tinha que conquistar a confiança dos meus pais pra eu poder estar ali. Se não, a qualquer momento, né? Então, até digo... Acho que já na entrevista da Eliana eu comentei. Eu até digo que ele ajudou a terminar de me criar. Porque ele ficou com uma responsabilidade da atitude que ele pudesse tomar comigo, né? Ele não podia tropeçar, né? Então, a gente não podia dar a mão na frente dos meus pais. Eu não podia ter nenhuma atitude de intimidade com ele na frente dos meus pais. Em que momento a rotina dele... Porque assim, ele era um cara... Ele tinha um sonho muito grande, né? E dividir isso com a vida pessoal é muito complicado conseguir equilibrar. Em que momento tu percebeu, assim, Esse relacionamento não vai ser normal como é pra todo mundo. Isso aqui vai ser diferente. Esse cara tem uma rotina completamente diferente. Olha, eu percebi isso em Angra quando a gente se conheceu. Quando ele me chamou pra um canto. Ali, né? Mas quis uma conversa a dois. Primeira conversa a dois que a gente teve que ele me chamou pra conversar comigo. Ele pontuou. Ele falou, olha... Ele mesmo sempre dividiu a vida dele pessoal e a profissional. Eu acho que justamente em 88 ele não quis mais fazer essa divisão. Ele dividiu já de cara pra mim. Ele falou assim, olha... Eu sou o Beco pra minha vida pessoal. E eu sou o Ayrton na minha vida... Na minha carreira. O Beco... O Ayrton viaja muito. Eu vou estar muito tempo fora daqui. Então... E você vai se relacionar com o Beco. Eu falei... Ali eu já sabia. Ele já me avisou. Olha, eu vou estar muito ausente. E você vai estar fora dessa vida. Você vai estar na minha vida pessoal. Eu falei, ok. Aí depois ele perguntou se queria pedir autorização pro meu pai pra me namorar. Ah, e aí eu já também falei que não, porque senão meu pai ia falar não. Se ele pedisse autorização. Então ele entrou como um paquera na casa. Então a gente não podia ter atitude de intimidade. A gente pegava a mão debaixo da mesa de jantar. A gente roçava o pezinho. Sempre escondido. A gente sempre buscava um jeito de ter. Ele sentava claro do meu lado. Não ficava fingindo que é meu amigo. Mas sempre com uma atitude absolutamente respeitosa na frente dos meus pais. E meus pais não tinham o que reclamar, entendeu? Eles não podiam... A gente não dava oportunidade pra eles poderem querer acabar com aquilo. Porque a gente sabia que eles não queriam aquilo. Não era porque aquilo tá acontecendo. E como é que tu, sendo tão nova na época, conseguiu lidar com esse relacionamento diferente do normal? Pois é, meu caro. Eu também fiz a mesma pergunta quando eu escrevi esse livro. Porque quando eu tinha 15 anos eu já me achava uma adulta, né? E... Eu tive sabedoria. Eu não sei te dizer o que eu tive. Não era normal? Não era normal. Eu nunca tinha namorado. Eu não sabia beijar. Pra mim é aquilo. Eu mal podia sair de casa. Eu era muito presa em casa. Eu e minhas irmãs. Então, no fim, eu posso te dizer, Arthur, que foi como... Ele estando dentro da minha vida, foi como se eu fizesse parte do mundo. Mesmo estando trancada. Entende? Era uma sensação assim. Eu estou aqui trancada, mas eu faço parte do que está acontecendo no mundo. E parte de um negócio muito legal, né? O que realmente me apavorava é que eu não entendi o que ele queria comigo. Pra que ele estava namorando uma menina de 15 anos? Pra que é que ele vai estar com uma mulher que ele não pode viajar junto? Que tem tantas restrições se ele podia estar com qualquer outra mulher no mundo? O assédio, né? O assédio. Quer dizer, olha, você me perguntou o assédio. O assédio começou a ficar ruim depois do GP do Brasil. GP do Brasil, de 85, que foi o primeiro GP do Brasil na Lotus, ele virou a coqueluche. Foi um tal de mulherada querer tirar foto com ele. A Monique Evans pulou no colo dele. Ele estava louco. Então, assim, a mulherada, ele era coqueluche, a novidade da Fórmula 1, né? O garoto promessa da Fórmula 1. Ali eu já falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Não tenho o que fazer. E tu via esse tipo de coisa pelos jornais, pela televisão, né? Pela televisão, revista, jornal. Aí ele abraçado, e aí ele lá. E ele é todo feliz da vida. Óbvio, né? Ué, ele ia achar ruim? Não ia, né? Então, eu ficava olhando, eu falei, gente, ferrou. Eu achava que ele ia. Qual foi a dinâmica no começo do namoro, né? Ele estava sempre comigo. Então, quando a gente se conheceu, era a Réveillon, de 84 para 85. A gente passou vários dias juntos lá. Em seguida, ele já foi, já saiu do Brasil, a gente saiu de Angra. E ele ficou mais, acho que 10 dias, ele teve que ir para a Inglaterra para testar o carro. Não é só, o trabalho do piloto não é só entrou no carro e vai correr. Não, tem que testar o carro, tem que ver se está, né? As tecnologias vão mudando todo ano, ano a ano, né? Então, o cara tem que se acostumar, se adaptar às novidades do carro. E... E aí ele ia, eu falava, gente, e voltava. Só que a gente estava de férias, então a gente estava ou na fazenda, ou no Guarujá, ou em Angra. E aí ele ia onde eu estivesse, né? Então, até que, vai, fevereiro, eu não sei se 85 foi em fevereiro ou março. Aliás, em 85, o GP do Brasil foi perto do aniversário dele, bem lembrado. Então, foi março. Então, até março, ele ficou bastante no Brasil, né? Tu até disse que tu nunca sabia se ele ia voltar, né? Não, eu não sabia se ele ia voltar para mim. Eu sabia que ele ia voltar para o Brasil, mas eu não sabia se ele ia voltar para mim, né? Aí, quando começou realmente o campeonato, que ele passava, às vezes, dois meses fora, eu achava que ele não ia voltar. E eu até conto também no livro, quando ele estava para voltar, depois de dois meses longe, a gente se falava, em 85, ele me ligava uma semana assim, uma semana não. Porque a gente se falava, não tinha celular, então ele tinha que achar, era péssima a ligação, né? Então, assim, eu falava, ele não vai voltar, né? Tanto tempo longe, o cara vai me esquecer. Só que não, ele voltava, né? E até minha mãe, uma coisa interessante, você falar da minha pouca idade, como é que eu dei conta. Na verdade, a cabeça dava conta, mas o corpo não dava. Você entende? Sim. Eu fazia o que tinha que fazer, eu punha na minha cabeça a conduta, o que eu queria, eu decidia, mas o corpo, aconteceu uma, a terceira vez que aconteceu isso, minha mãe falou. Eu ficava com febre, ele estava para chegar, eu ficava com febre. De tamanho, expectativa, ansiedade, de se ele, será que ele, como é que vai ser? Será que ele vai voltar? Mas será que ele vai querer viver? Será que ele vai... Eu ficava com febre, expectativa. Quer dizer, eu era uma menina valente, né? Eu até hoje, hoje eu até acho que assim, é... Se eu tivesse consciência daquilo que eu estava vivendo, se eu tivesse um pouco de vivência de vida, talvez eu não encarasse esse desafio aí. Porque eu não imaginei o perigo que eu estava correndo de maneira real, sabe? Eu só achava assim, não, se ele gostar... Eu era muito simplista, eu era muito... Aliás, eu sou ainda hoje um pouco, mas... Eu era muito mais pão, pão, queijo, queijo. Se ele está comigo, é porque ele quer estar. Se não quiser estar, ele não vai estar. Ah, então tem que esperar, ver se ele quer estar. Né? Vamos ver o que acontece. E aí tem que segurar a onda, né? Tu consegue explicar o que era esse amor? Por que vocês se amavam tanto? Por que deu tão certo? Por que ele sempre voltava? Por que tu ficava com febre? O que era essa química que vocês tinham? Eu não sei explicar. A gente tem tanta coisa na vida que a gente não consegue explicar, né? Foi uma... Como é que um rapaz de 24 anos se encanta por uma menina de 15? Eu não sei explicar. Eu era uma criança. Ele foi o meu primeiro beijo. Aprendi a beijar com ele. E funcionou o beijo. O primeiro beijo funcionou muito bem. Então, assim, foi tudo... Não sei. Não sei explicar. O que eu acho que era muito legal nosso é que ele era muito brincalhão. E eu sou de uma família muito brincalhona. Então, eu estava sempre de olho para ver o que ele estava aprontando e me divertia junto. A gente se divertia junto. Acho que é essa a... Eu sou muito amorosa. Ele também é muito amoroso. Ele é uma pessoa que quem conhece ele, sabe... Ele tem uma coisa de conquistar a confiança pelo olhar, pelo jeito de ser. Ele é uma pessoa que inspira a confiança. Eu também acho que sou assim. Então, ele é transparente. Eu também sou. Então, a gente tinha muita... É a tal da afinidade. Foi uma afinidade natural. E eu acho, para te falar a verdade, eu acho que nem ele sabia. Mas era real, né? Então, você vê. Veja as cartas. Imagina depois de... Vinte e cinco, vai. Agora já faz uns trinta e oitenta e... Noventa e oito. Oitenta e oito. Até agora, faz a conta para mim. A gente é muito ruim aqui de matemática. É, eu então. Veja que eu também. Então, assim, vai mais de trinta anos, eu demorei para poder ter coragem de reler as cartas que ele me mandou. Porque eu guardei. Eu não tive coragem de me desfazer das cartas. E eu fui reler, né? Eu até lancei um desafio aqui agora, o pessoal. Não sei se vocês estão sabendo. Eu lancei um desafio para quem encontrar o vídeo da primeira entrevista de Portugal, que ele dá logo em seguida. Que, você vê, ele não estava escondendo. Ele falava de mim como minha garota. E eu estou presente nos quatro anos, né? Eu tenho três vídeos de anos diferentes na minha página que ele está falando da garota dele. Mas eu não tenho essa entrevista. Que foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez que ele... Foi a primeira vitória na Fórmula 1 dele. E ele dedicou para mim. Eu estava... Era isso em maio. A gente estava cinco meses namorando, né? Então, imagina eu assistir isso de novo. Por isso que eu já lancei. Se alguém encontrar esse vídeo, eu estiver aí num VHS velho aí, pode mandar no Instagram dela. Por favor, pessoal. Cinco mil reais de prêmio para quem achar esse trecho da entrevista para o Reginaldo Leme. No GP de Portugal. Portugal. Falando de mim. Não adianta mandar sem falar de mim, porque não é isso. Isso eu já tenho. Por isso que o título do livro é Minha Garota. É a Minha Garota. E por isso que essa frase é tão importante, porque ele... Era tipo um código falar isso publicamente. Era como ele se referia a mim. É. E só tu sabia que era tu. Ninguém mais sabia quem era essa pessoa. Então, em Portugal, nem eu sabia que era eu. Então. Veja. Porque foi a primeira vez que ele se pronunciou, né? E depois de meia hora dele ter ganhos, pódio e tal, aquela bagunça toda, ele arranjou um telefone e me ligou. Porque na hora, claro, que alguém... Você sabe que sempre tem, desculpa falar, mas sempre tem o filho da puta de plantão, né? Minha casa não perdoa uma, minha família. E eu estava sempre com meus tios, meus primos e tal. Então, ele pegou e falou aquela da minha garota. Eu fiquei assim. Cinco meses de namoro. Ao vivo, ao vivo. A gente não perdia uma, minha família. A gente virou... Depois que eu comecei a namorar, virou um evento da família. Era muito legal. Porque ele, inclusive, queria saber o comentário das pessoas, né? Da casa. É. Aí, ele virou e falou aquilo. Eu... Né? Claro que alguém fala assim. Puxa, mas quem será essa garota? Eu falei. Graças a Deus, acho que ele já conhecia a minha família. Né? Né? Aham. Pessoal legal da minha casa. E me ligou meia hora depois pra falar. E oi, Dedrica e tal. Ele chama de Dedrica. E aí, Dedrica. Você gostou? Você viu o que eu falei? Você escutou? Eu nem tinha o que dizer pra ele. Eu comecei a chorar. Cai no choro. Eu falei, então... Aí ele riu. Ele riu do outro lado. Ele gostava de fazer isso, sabe? De causar. Você perguntou? Era pra mim aquilo? Chegou a perguntar? Não, eu não perguntei. Ele me ligou pra dizer pra mim que era de mim que ele tava falando. Eu falei, então, Dedrica. Tô te ligando pra... Eu já caindo no choro. Quando ele perguntou se eu escutei a entrevista, ele ligou justamente pra saber se eu vi o que que ele falou. Se eu já caiu minha ficha, eu já comecei a chorar. Muita emoção. Uma menina é de 15 anos, né? E aí eu falei, não. Ele falou, então, eu tô te ligando pra você ter certeza que era de você que eu tava falando. Era. Como é que eu não vou amar esse homem? Como é que eu não ia amar? Me dava flores, me tratava com respeito, com carinho, um cavalheiro. Ele cuidava de mim. Tinha que perguntar pra ele, cara, como assim? Por que que você tratava dessa... Por que que você quis enlouquecer essa menina, né? Não tinha chance. 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 Não tinha chance.